Olá, meus amigos! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero o quê? Sim! No vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso bolo de... Queijo! De queijo! Isso mesmo! Esse bolo, meus amores, ficou uma delícia! Olha ali, já está prontinho! Já está ali prontinho! A Sara me ajudou! Ali à frente! A Sara me ajudou porque o meu tripé quebrou! Então, como hoje a Sara está em casa, não está na escola, deu uma grande ajuda para a mamãe, né, Sarinha? Sim! Isso mesmo! Vamos aprender toda essa delícia de bolo de queijo! Uma delícia! Isso mesmo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora aqui no canal para acompanhar tudo o que a gente faz por aqui, compartilha com todo mundo para saber que esse canal existe com várias delícias e várias DIYs também, com materiais reciclados. Deixa o seu like também, que é muito importante, e o comentário aqui embaixo, né, Sarinha? Sim! Agora, mamãe, deixa de blá, 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 e vem com a gente aprender todo esse passo a... Passo! Passo a passo! Então, meus amores, vamos começar! Coloquei aqui nessa tigela de vidro, três ovos inteiros, aqui tem sete colheres de sopa de óleo, estou usando o óleo de girassol, mas pode usar o óleo da sua preferência, e uma xícara de açúcar demerara, essa xícara aqui é de 240 ml, pode usar também o açúcar da sua preferência, e vamos mexer tudo, na mão mesmo, não precisa de batedeira. Pronto, já misturei tudo, agora eu vou colocar uma xícara, sempre a xícara de 240 ml de queijo mussarela, pode usar o queijo da sua preferência, a xícara de queijo, e vou colocar também uma colher de sopa de fermento em pó, e vou misturar tudo novamente, me acompanha aí! Já misturei tudo, agora vamos colocar o leite e a farinha, aqui tem duas xícaras de farinha de 240 ml, e uma xícara de leite também de 240 ml, vamos colocar aos poucos, alternando, um pouco de leite e um pouco de farinha, e misturando, tá certo? Até acabar todo o ingrediente, bora lá! Um pouco de leite, ó! E um pouco de farinha, alternando sempre, e misturando, até acabar todo o ingrediente, bora lá! Me acompanha aí! A Sara tá segurando aqui, né, Sara? Sim! Pra me ajudar, porque o meu tripé quebrou, então eu tô gravando aqui, segurando o celular, chamei a Sara pra me dar uma ajudinha aqui, pra segurar a tigela, hein, Sarinha? Sim! Porque senão fica difícil pra mamãe gravar, né, amor? Sim! É sim! Ajudando a mamãe! É sim! Pronto! Bora lá pra terminar tudo! Falta só um pouquinho de farinha e um pouquinho de leite ali! Né, Sarinha? Sim! Ok! Pergunta muito! Acompanha a gente aí! Olha só, meus amores, já terminei tudo de mexer com a ajudinha da Sara, né, Sarinha? Sim! A Sara me ajudou, olha só, essa massa fica bem molinha mesmo! Agora vamos colocar na forma, quer dizer, vou colocar na minha famosa panela, que eu sempre costumo fazer aqui, eu untei com manteiga e polvilhei com farinha. Vou colocar tudo aqui, toda a massa, e colocar no forno pra assar, forno pré-aquecido, a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Ou também faço o teste do palito, assim que o palito sair todo limpo, é porque o bolo já está pronto! Bora lá! Me acompanha aí! Olha só, meus amores, já prontinho! Olha a fibra que forma por causa do queijo, olha isso! Hummm, a textura que fica é essa! Agora eu vou esperar esfriar pra desenformar! Olha isso, fica bem fofinho! Vamos esperar esfriar, que está muito quente, pra desenformar! Pronto, meus amores, já esfriou, já tirei da forma, né, Sarinha? Sim! Agora a gente vai provar, olha só, vou partir pra gente provar! Olha isso, ele fica uma casquinha crocante em cima, e bem fofo dentro! Hummm, que delícia! Vou provar agora com a Sarinha! Hummm, o cheiro está uma maravilha aqui na cozinha, meus amores! Vale super a pena fazer e compartilhar com todos, pra saber que esse canal existe! Olha isso, como está fofinho, se quebrou todinho, olha só! Hummm, deixa eu pegar aqui pra vocês verem como fica fofo! Olha só, bem fofinho! Agora vamos provar, Sarinha? Sim! Agora chegou a melhor hora, né, Sarinha? Sim! A hora de provar! Toma o teu, olha só, e pega aqui o meu, e coloca o prato ali em cima! Olha isso, meus amores, que delícia! Olha só, partei aqui pra vocês verem, olha como fica fofinho! Chega a quebra na mão, olha, de tão fofo que está! Deixa eu provar! Hummm, 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 uma delícia, né, Sara? Sim! Hummm, diferente dos bolos que estamos acostumados a comer! Gosto de queijo e gosto doce também, um pouco de salgado e um pouco de doce! Levemente doce! Fica uma delícia, meus amores! Se não colocar aqui, Sarinha, se não cobre aqui a câmera! Muito obrigada por assistir! Um mega beijo! Fique com Deus! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!